Quantas horas por dia você treina? Eu estou sem treinar faz uns 3, 4 meses. Ô, louco! Mas ela tem memória, é. Eu tava gravando, vai estrear agora, em setembro, no Multishow, Os Rony, a quarta temporada. A gente tinha leitura, por causa dessa pandemia, das 10h às 11h15. O motorista pegava uma da tarde, voltava pro flat 8h da noite. Eu não gosto de fazer ginástica à noite. Eu gosto de produzir de manhã. Aí vai fazer levantar muito cedo, 7h, pra malhar das 8h às 9h30. Aquele 10h tinha leitura, também não gosto de nada corrido, sabe? Então, eu fui deixando. 92kg, tô mantendo. Porque se deixar... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Se fizer, tá roubado. Pois não, parece que faz tempo que não treina. Cara, eu preciso voltar a treinar. Você treina, existe uma hipertrofia. É por isso que eu estou entrando, se você não perguntar, mas já falando. Dei o seu celular que vai e-shape. Olha só. Conta pra gente, o que você faz fora? E-shape é tudo de bom. Eu sou um atleta, né? Da equipe de exercício, ajudou. Fiz taekwondo, fiz atletismo, parei. Agora faço grave uma cá. Deu pra perceber que sou hiperativo, né? Eu não sei ficar quieto nem parado. É normal. É assim mesmo, é normal. Eu não me sinto ficar vendo uma sessão da tarde. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, pensando em alguma coisa. E essa e-shape me convidaram. Montaram em Poço de Calda. Vai ter agora dia 5 de agosto em Campinas. Em setembro abriu uma unidade em São Paulo. São eletro-stimuladores. Bíceps, tríceps, quadríceps, abdominal. Você faz tudo, panturrilha. Então, eletro-stimuladores que, por exemplo, você faz um leg press. Você faz três séries de 12, de 15, né? Você não consegue fazer 900 vezes. Esse aparelho de eletro-stimulação é como se você fizesse 900 vezes pra zerar um aparelho. Então, é um espaço que você vai treinar, entre aspas, com o estímulo. Exatamente. Você vai duas vezes por semana, três vezes por semana. Aí, a musculação em si fica uma coisa de manutenção. Você teve estímulo. E essa é mentira. Você tira a foto assim e tira a foto depois, de 15 minutos. O meu é Projeto Verão 2023, tá, gente? É uma hipertrofia de 2 a 3 centímetros. Você sente mesmo. Só que você trabalha a musculatura toda. Nossa, é uma coisa fantástica. E-shape. Entra aí no E-shape pra vocês verem. Terem conhecimento que é. A gente abre franquia e tudo, tá? É e-shape.com.br. E-shape. Não, não. É no site do Instagram que tem. É e-shape. Se entrar. E. E-t-s-h-a-p-e-shape. E-shape. E-shape. Olha, sem mais treino. É interessante. Todo mundo feliz. E-shape. 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 Obrigado.